É Lisboa, é uma construção nova. Acho que é uma construção nova. Foi vendida. Foi vendida. Sim, o apartamento mais caro. Exatamente, tudo isto. É um apartamento novo. Mas e também nunca se vende isto? Não, não. Ainda nem está acabado. Mas tudo com... É virtual. Mas quando é um virtual, não consegues seguir? Mas aquilo é um virtual muito bom. Aquilo foi bem pago também. Isto até apareceu nos espaços e casas.